Oi, gente! Todo mundo ama a sua mãe, né? Eu também! E será que você conseguiu imaginar como seria se sua mãe fosse coreana? Hoje vou tentar explicar um pouquinho sobre elas. Vamos lá! Depois do prato, as mães coreanas viram rainhas! Aqui na Coreia, existe um lugar que é a clínica de recuperação pós-parto. Mas poderia ser chamado de reino das mães coreanas. É lá que as mães coreanas ficam depois de dar à luz. Nessas duas ou três semanas, elas recebem todos os carinhos e atenção para se recuperar da dura missão de gerar o futuro do país. São servidas por uma equipe de enfermeiros, massagistas, nutricionistas e médicos. Com uma alimentação balançada, banhos especiais e massagem para cuidar do corpo e da saúde da mamãe e do bebê. Hoje, mais de 75% das mães coreanas vão para uma clínica pós-parto. Aqui na Coreia, existe a crença de que a nova mamãe tem que receber esse tratamento especial depois de ter o neném. E assim, elas poderão passar o resto da vida com boa saúde para cuidar do seu novo bebê. Claro que tudo isso tem um custo. Duas semanas em uma clínica simples custam de 7 a 10 mil reais. Nas mães chiques, onde artistas e cantoras ficam, podem custar mais de 80 mil reais. E você já imaginou como seria passar esse tempo de rainha junto com seu bebê? As mães coreanas vão até a guerra pelo estudo dos filhos. Vocês já sabem que a educação é levada bem sério aqui na Coreia, né? Por isso existe quase uma guerra entre as mães coreanas para conseguir o melhor estudo para as crianças. Claro que o governo coreano tem seu papel de mandar boas escolas e contrata com bons professores. Mas são as mães coreanas que acompanham os filhos de perto. Elas orientam, cobram e torcem apaixonadamente pelo sucesso acadêmico deles. E para serem boas treinadoras, elas também estudam bastante. Elas acreditam piamente que, como mães se fazer bastante esforço para orientar os filhos, a vida deles vai mudar para sempre. E para isso vale tudo! Professor particular, cursinho especializador, coaching acadêmico, intercâmbio exterior. Muita coisa, né? Segundo uma pesquisa recente, quase 73% dos estudantes coreanos estão fazendo algum tipo de cursinho. Para escolher os melhores, as mães coreanas se juntam no WhatsApp coreano com os amigos do bairro, da igreja, da escola dos filhos ou até com as amigas que passaram pela mesma clínica pós-parto. São horas e horas, todos os dias, trocados todo tipo de dica. E eles já tem um grupo secreto que de tão bom tem até lista de espera. Ah, mas como as mães coreanas tem tanto tempo para isso? Bom, muitas mães trabalhando fora e às vezes não conseguem dar conta desse papel de treinadora. Aí muitos escolhem, contratam um profissional no assunto. Os consultores de estudo, que acompanham e orientam as crianças no lugar da mãe, cobram fortunas por isso. Parece coisa da novela, né? E é mesmo! Se você quiser saber mais, assista a novela SkyCast, que fez muito sucesso por retratar exatamente essa situação. Tem coisas que você nunca poderá comer. Mioso, açúcar, bolacha, biscoito, refrigerante. Isso talvez a sua mãe também não deixe você comer, né? Eu também, quando era criança, ficava triste porque só podia comer um docinho por dia. Tem mais um monte de coisas que mães coreanas não nos deixam comer. Algumas são crenças, outras são tradição, sem muita base científica. Vou falar duas coisas que conheço bem. Primeiro, nenhuma mãe coreana vai deixar você comer qualquer coisa que tenha queimado. Não importa se um pão mais torradinho ou crocante, ou uma carne que ficou mais tempo na churrasqueria. Totalmente proibido! Desde cedo, nossas mães ensinam que comida queimada faz mal, pode até causar cáncer. E a gente acaba acreditando mesmo! E tem mais! Muitas mães coreanas acreditam que o café e a cafeína não fazem bem para a cabeça dos estudantes. E isso também causou um pouco da pressão que levou o governo coreano a proibir café nas escolas. Para elas, café só depois de adulto. E você? O que sua mãe não deixava você comer? Elas vão te dar o melhor para poder crescer. Segundo dados recentes, a Coreia foi o país onde a média de altura mais cresceu nos últimos 100 anos. A alimentação e a saúde dos coreanos melhorou muito nesse tempo. Mas também é verdade que as mães coreanas fazem de tudo para que seus filhos sejam altos. Elas acreditam que os suplementos alimentares são essenciais durante a fase de crescimento dos filhos. O mercado de hormônios do crescimento aqui na Coreia é gigante. São setenas de marcas e produtos em diferentes formatos. Existem sucos, balas, iogurte e remédios. Tem também a medicina tradicional coreana que usa poder das ervas e das agulhas. E se mesmo assim a criança não crescer num ritmo normal, a mãe pode até dar injeção no hospital. Ah, isso tudo além de colocar os filhos para fazer esportes, principalmente o taekwondo. Mas Helena, por que você é tão baixinha? Pois é, acho que não era muito boa até quando... até quando? Elas têm itens especiais para criar os filhos. Quem gosta de games sabe que para se dar bem no jogo é fundamental ter bons itens. E para criar os filhos não é diferente. Aqui as mães coreanas estão procurando o tempo todo os novos itens. Novas armas que dão força para enfrentar a barra que cuida dos filhos. Um dos itens preferidos delas é o filtro de ar portátil. Preocupadas com a poluição das grandes cidades, as mães coreanas colocam essa ferramenta fundamental dentro do propório carrinho do neném. Assim, elas podem ficar tranquilas com o bebê e respirar um ar limpinho mesmo fora de casa. Tem também a máquina de lavar exclusiva para roupas de bebê. Essa máquina usa vapor de altas temperaturas para desinfetar as roupinhas e deixa tudo limpinho para a mamãe sentir o verdadeiro cheirinho de bebê. E tem o esterilizador de mamadeira. Uma máquina que extermina os microvios e também tira qualquer sobra detergente. Alguns itens são bem caros, então as mães coreanas se ajudam bastante. Elas fazem compras em grupos, negociam um bom desconto ou compras usadas em comunidades exclusivas para as mamães cujo bebê já cresceram. Todos os anos tem novos produtos e novas ideias, tudo para ajudar e tornar a maternidade uma aventura mais confortável e tranquila. E você, qual desses itens gostaria de ter? E por quê? E aí, o que você achou das mães coreanas? Será que sua mãe é parecida? E se você virasse mãe aqui na Coreia, será que ia se adaptar bem? Feliz dia das mães para todas as mães atuais ou futuras. Ah, e fala para ela também se inscreve no canal e liga o sininho. Um beijo e tchau!